Deus seja louvado, aleluia, Deus seja louvado, Deus seja louvado sobre todas as coisas, aleluia, Deus seja louvado Boa noite, Pé Alfa, Graça e Paz da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos sentar e abrir a escritura no livro de João, onde hoje nós continuaremos a nossa saga no evangelho de João Nós já estamos chegando nos finalmentes, nós começaremos hoje o capítulo 12 E o capítulo 12 já começa a retratar os episódios que são registrados por João Como a última semana de Cristo Jesus, o nosso Senhor na terra Depois de um amplo e efetivo ministério na Judéia e na Galiléia Jesus agora chega a Betânia para a sua última semana entre nós Vamos ler João capítulo 12 do versículo 1º até o versículo 11 Acompanhe com fé a leitura da Sagrada Escritura Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia Aonde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus Então Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro Muito precioso Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos Aquele que estava para trair Jesus, disse Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários E o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso Não porque se preocupava com os pobres Mas porque era ladrão E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela Mas Jesus disse Deixe-a Que ela guarde isso Para o dia do meu sepultamento Porque os pobres Estão sempre com vocês Mas a mim Vocês nem sempre terão Uma numerosa multidão dos judeus Ficou sabendo que Jesus Estava em Betânia Eles foram até lá Não só por causa dele Mas também para ver Lázaro A quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos Mas os principais sacerdotes Resolveram matar também Lázaro Porque muitos dos judeus Por causa dele Voltava Crendo em Jesus Até aqui A leitura da santa palavra de Deus Vamos orar mais uma vez Deus nosso Pai bendito Nós pedimos Porque somos carentes Do teu auxílio Pedimos De forma veemente De forma devota Que o Senhor Não nos negue a tua palavra Muito embora A escritura É um texto E nós A partir do estudo E das ferramentas Nós podemos interpretá-lo Mas Há aquele sentido espiritual Aquele que de fato Transforma as nossas almas Aquela espada de dois gumes Que finca no nosso coração E promove transformação Edificação Verdadeira Somente o teu Espírito Pode dar Por isso nós pedimos Pai Porque somos carentes No nome de Cristo Bendito Teu Filho amado Amém Amém Meus irmãos Perfumes fazem parte Da nossa vida Talvez você seja Assim como eu Que tenha uma rinite Muito acentuada E aí evidentemente A gente não pode lidar Com perfumes Muito intensos Mas o fato é Que nenhum de nós Ama ou gosta Do cheiro ruim As pessoas que moram Ali perto do Tietê A despeito do fato De que se você morar Muito tempo Você acaba se habituando Um pouco com o cheiro Mas Eu lembro de quando Eu cheguei aqui em Alphaville Eu passava ali Na Via Parque Para ir para a igreja E eu lembro E eu falava Não é possível gente Como que dá Para viver aqui Com esse odor Porque nós gostamos De um cheiro bom De um perfuminho Sabe quando você vai Num banheiro Bem perfumado As pessoas vão Num banheiro público Esses de shopping Assim E é bem perfumado É gostoso Hoje eu abracei Uma irmã ali na porta Inclusive ficou até Um pouco de maquiagem Aqui na minha roupa branca Mas ela estava Tão cheirosa Assim Um cheiro meio De erva doce Eu não sou muito bom De discernir não Né irmã Eu não vou falar O nome dela Mas ô Rose Qual que era o cheiro Brincadeira Um cheiro gostoso Assim Meio de Meio de erva doce Se não me falha Se não me falha O meu olfato E a minha habilidade De discernir Mas nós gostamos De cheiros É curioso Porque nós temos Aqui na igreja Uma pessoa da área Né Cantou hoje aqui Inclusive a Bruninha É perfumista Com uma longa formação Aí E conversando com ela Eu tive algumas informações Privilegiadas Algumas informações Muito interessantes Por exemplo Que esse é Um negócio É um mercado Multibilionário Roda muito dinheiro Aí Nisso que nós gostamos Que são os perfumes E tem marcas Que eu nem sabia Que existiam Por exemplo Killian Que é um dos melhores Perfumes do mundo Tom Ford Chanel Eu não sei qual que você usa Qual que você gosta Se é aquele Rexona básico Ou se é um Versace Mas é curioso Né A gente A gente Vai até as últimas Consequências Para conseguir Aquilo que nós Gostamos E aquilo que nós Aquilo que nos dá prazer Né Por exemplo Eu fiquei sabendo Que tem um perfume Da Chanel Chanel 5 Que ele usa É Um É Retirado a matéria-prima De glândulas Reprodutoras De uma espécie De raposa Civete E aí eles tiram Porque Dá pra mulher Aquele poder Dos feromônios De se sentir De que as pessoas Ao seu redor Se sintam atraídas Por ela Aquela coisa toda Então se você Tá usando Esse perfume aí E o seu maridão Tá Cafungando No seu cangote Não reclame É pra isso Que você usa ele Coisas mais curiosas Ainda A jubarte Aquela baleia Grande Ela come ostras E aí Perdão Ela come ostras E então Ela vomita Uma pedra Já solidificada Essa pedra Que eles chamam De cisto E Carérrimo Esse produto E daí É retirado A matéria-prima Pra perfumes Também muito famosos Então talvez O seu marido Foi lá pra França Trouxe um perfume De 70 mil reais Pra você E você não sabe Mas você tá usando Vômito de baleia Mas tá tudo certo Meus irmãos Tá tudo certo Porque nós Gostamos São coisas que não são Essenciais Pra vida Você consegue viver sem Mas são coisas boas São coisas que embelezam A nossa vida São coisas que trazem Um bom Um prazer E tudo isso É muito bom Agora O texto nosso De hoje É sobre isso É sobre Perfumes É sobre É sobre Dinheiro É sobre Devoções E é sobre O único que merece O carinho A devoção E o amor sincero Do nosso coração Eu vou começar Expondo esse texto Pelos dois primeiros Versículos Seis dias antes da Páscoa Aquela fatídica Páscoa Em que Jesus Deu a sua vida Por amor a nós Antes de ir pra Jerusalém Jesus vai ao vilarejo de Betânia Ficava a cerca de nove quilômetros Mais ou menos E o que Jesus vai fazer lá? Ele vai visitar Os seus amigos Se nós lermos Este mesmo texto No livro de Mateus 26 E de Marcos 14 Registram Essa mesma cena Nós podemos ter um quadro geral Aparentemente Essa festa Essa ceia Para receber Jesus Cristo Era uma espécie De uma ceia Em gratidão Ao que Jesus Tinha feito Por Lázaro Ora Se você perdeu As mensagens anteriores Jesus No capítulo 11 De Lucas Ele ressuscita Lázaro E então Jesus Vai visitá-lo Uma próxima vez Curiosamente Jesus Intersecta Três vezes A Eventos Envolvendo essa família E curiosamente As três vezes Maria está Aos pés de Jesus A primeira vez Aquele episódio Fatídico Que o Evangelho Nos conta Que Jesus estava ensinando E Marta Sempre preocupada Com os afazeres Estava Censurando Maria Pelo fato Justamente De ela estar Aos pés de Jesus Depois Quando Lázaro Morre E Jesus Vai visitá-lo Já morto Mas Jesus Sabia Que iria Ressuscitá-lo Porque Dias antes Jesus havia falado Para os seus discípulos Se acalmem Lázaro Apenas dorme Ela se lança Aos pés Do Senhor Para Implorar O favor Do Senhor Então é curioso Porque aqui nós temos Uma cena De festa Jesus está sendo Recebido Na casa De um homem Chamado Simão O leproso Conforme Os outros Registros Dos outros Evangelhos Sobre Dos outros Evangelhos Sobre este Mesmo Evento E o texto Diz que Marta Está fazendo O que ela Sempre fazia Não é isso? Prepararam-lhe Ali uma ceia Marta Servia Lázaro Era um dos Que estavam A mesa Com Jesus E então Maria Protagoniza Essa cena Maravilhosa E aqui já está A nossa Primeira lição Veja como eu disse Jesus Estava na iminência Da sua morte Jesus Estava na iminência Do seu ponto alto No seu ministério Jesus Estava pronto Para encarar A morte Inclusive Nos capítulos Que Sucederão Estes eventos Por exemplo No livro de João Capítulo 13 O texto Começa dizendo Sabendo que pouco Tempo lhe Faltava E que haveria De voltar Para o Pai Tendo amado Seus discípulos Amou-os até o fim Ou seja Jesus estava Pleno da consciência De que ele Tinha um tempo Curto Na terra E o que que eu E você fazemos Quando nós Estamos nos dias Imediatamente Anteriores A um grande fato A um grande evento Nós ficamos Desesperados Nós ficamos É É Assim Pensando Só naquilo As vezes Nós gostamos De ficar sozinho Para nos concentrar O que que Jesus Estava fazendo Frequentando Uma festa Isso aqui É uma lição Maravilhosa Para nós Porque mesmo Em meio A consciência Do que lhe esperava E mesmo Em meio A iminência Da sua morte A urgência Da sua missão Jesus para tudo Para visitar Os seus Amigos E meus irmãos Nós não Temos noção Do bem Que isso faz Para a alma As amizades Cristãs Elas não são Opicionais Pelo contrário A escritura Difunde amplamente Que a amizade Tem que ser Intencional Nós temos que procurar Aquelas pessoas Que eventualmente Ficam mais sozinhas E nós temos que Investir tempo Energia Para que essas pessoas Sejam Alocadas Para que essas pessoas Tenham comunhão A comunhão Cristã Não é como Uma conveniência De um clube Social A comunhão Cristã É parte fundamental Da vida Cristã A escritura É enfática Em mostrar Vários E vários E vários Episódios De amizade Por exemplo Como de Jônatas E Davi O próprio Jesus Ele diz No evangelho Eu não chamo Mais vocês De servos Mas de Amigos Porque O servo Não sabe O que o senhor Faz Os amigos Sabem Ora Jesus Tem tempo Para os seus Amigos O livro De Eclesiastes Nos ensina A vida é árdua Debaixo do sol Portanto Coma teu pão Com gratidão Beba o teu vinho Com alegria E ame a mulher Da tua mocidade Porque essa é a tua Porção debaixo da terra Comer Beber E amar O nosso cônjuge Alegrias Que Deus Nos dá Legítimas Nesta vida Portanto Meus irmãos Quando nós vamos Ao grupo pequeno E aí Logo depois Da exposição Da palavra O que é muito Importante Nós temos Aquela pizza Aquela coxinha Isso é igualmente Importante A comunhão Cristã É igualmente Importante Nós devemos Nos doar E ser vulneráveis Uns com os outros E nos abrir E contar as nossas mágoas E pastorearmos E sermos pastoreados E nos edificarmos Mutuamente É isso que Jesus Está fazendo Mesmo sabendo que A sua morte Era Iminente Ele decide Ter um tempo Com seus amigos E é mais curioso Porque eu não sei Se você Estava hoje de manhã E você ouviu o sermão Mas se você voltar Aí No versículo Nos versículos anteriores Diz que pelo fato De Jesus Ter ressuscitado Lázaro Os fariseus E os principais Da época Elaboraram um plano Para matar Jesus E veja que Nos últimos versículos O capítulo 11 Termina com Jesus Sendo procurado Veja Versículo 56 Lá Procuravam Jesus E estando E estando eles No templo Diziam uns aos outros O que vocês acham Será que Jesus Vai vir para a festa Para a gente matar Ora Os principais sacerdotes Os principais sacerdotes E os fariseus Havia ordenado Que se alguém Soubesse Aonde Jesus Estava O denunciasse Para que pudessem Prendê-lo Ou seja Jesus estava com Alvo nas costas Jesus sabia Que ia morrer Jesus estava com Alvo nas costas E ele não pega Um navio E vai para outro país Ele diz Eu preciso ir a Betânia Eu preciso comer E beber Com os meus amigos Você tem Se entregado As amizades cristãs? E veja Amizades da alma Amizades cristãs Não são como as Amizades do mundo Aquela amizade de conveniência Porque vai no estádio junto Aquela amizade De conveniência Porque cresceu No mesmo condomínio Não é isso Eu estou falando Amizades cristãs Aquele tipo de amigo Que no momento difícil Diz o livro de provérbios Nasce um irmão Aquele tipo de amigo Que diz a escritura Que é melhor andar dois Porque se um tropeçar O outro segura Você tem se entregado? Você tem investido nisso? Você tem semeado Na vida de pessoas? Não fique apenas De forma ressentida E milindrosa Ah, ninguém fala comigo Na igreja Não seja apenas este Que se coloca Num estado de ser achado Mas seja aquele Que também se disponibiliza Para procurar Chame pessoas para a sua casa Como Jesus fez em Betânia E então Nós passamos para o nosso Segundo ponto No versículo 3 E então Maria pegando um frasco de perfume De nardo puro Muito precioso Unge os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos E os enxugou com seus cabelos Existem mais detalhes Dessa cena Nos outros evangelhos Alguns evangelhos Como por exemplo O de Marcos E o de Mateus Dizem que ela Ungiu a cabeça De Jesus E aí aparentemente A gente pode dizer assim Ah, então tem uma Contratisão Porque eles Dizem que ungiu a cabeça Outros dizem que Ungiu o pé Ora meus irmãos As informações Dos evangelhos Elas são complementares Elas não são Auto-excludentes Você não encontrará Nenhuma informação Auto-excludente Incapaz de ser conciliada Mas Essas pequenas diferenças Tem a ver Com a intenção do autor Mateus e Marcos Queriam Mostrar A ideia De um Jesus Que era rei Por isso que A unção sobre a cabeça Era um símbolo Muito importante Esse não era Por exemplo A intenção De João Que é mostrar Que Jesus não era Rei apenas Mas que Jesus é Deus Esse é o evangelho De João Por isso que O título da nossa série É o filho de Deus Título esse Que o próprio Cristo Dá a si mesmo Logo Nós podemos entender Que essa cena Foi mais ou menos assim Jesus estava sentado A mesa Como diz o texto A mesa naquela época Não era como a nossa Hoje Que nós sentamos Na cadeira E comemos A mesa era uma mesa baixinha Como em alguns países Do Oriente Médio Até hoje é assim E eles sentavam Com as pernas de lado E compartilhavam Todos da refeição Parece-nos que Pelas informações Conciliadas De todos os evangelhos Que Maria chega por trás Com um vaso De alabastro Aqui nós não temos a medida Só que era Muito precioso Na verdade O preço Quem dá É Judas Mas nos outros evangelhos Nós vemos Que era mais ou menos Uma libra Você sabe que Uma libra Seria mais ou menos Mais ou menos Meio litro De perfume E então Maria Chega com esse vaso E derrama Sobre a cabeça De Jesus Mas você deve imaginar Que meio litro Não ficam só na cabeça Isso teria escorrido Pelo corpo de Jesus E pegado em seus pés Ao ponto de que Vendo Que o líquido Se espalha Por todo o corpo Maria Numa espécie De constrangimento E devoção Sincera Ela pega Os seus próprios cabelos Como se a cena Protagonizada por ela Já não fosse humilhante E constrangedora O suficiente E ela passa Então A enxugar Os pés Do nosso mestre Com seus próprios Cabelos Uma cena Maravilhosa E eu e você Ao lermos Essa cena De piedade E de devoção Sincera Nós podemos pensar Assim Mulher esparafatosa Que constrangimento Que sujeira E mais O texto diz Que o cheiro Se espalhou Por toda a casa Ela sequer Estava na própria Casa dela Estava na casa De um homem Chamado Simão O leproso Mas se você Pensa assim Você está pensando Como Judas Porque é Judas Quem tem Essa leitura Dos fatos E o próprio Jesus diz a Judas Não a censure E no versículo 7 Jesus dá um motivo Jesus diz assim Olha Ela está preparando O meu corpo Para o dia Da minha morte Curiosamente Jesus diz Essa frase Mas nós Não devemos Na verdade Nós não podemos Alegar Que Maria Sabia A respeito Da morte De Cristo Mas de alguma Forma Isso que Maria Fez Mesmo sem entender Prenunciava Que Cristo Estava na iminência Da sua morte Como o próprio Caifás O faz No capítulo 11 Quando ele diz Uma espécie De profecia Sobre Jesus Que um haveria De morrer Pelo povo Logo Mesmo sem a Compreensão Clara Este ato De devoção Sincera E extravagante De Maria É interpretado Por Jesus Como um Prenúncio De sua morte E é recebido Por Jesus Sem censura Muito embora A despeito Do fato De que O que Maria Estava fazendo Era sim Uma situação Constrangedora Era sim Uma situação De uma extravagância Sem precedentes O perfume Era feito De nardo puro Os historiadores Dizem que Esse perfume Esse nardo Era uma iguaria Era extraído De folhas secas Do Himalaia Logo Era raríssimo O próprio Judas Faz uma avaliação Aqui Dos preços E ele diz Assim Olha Esse perfume Essa quantidade Vale Trezentos denários Um denário Era um dia De serviço Trezentos denários Eram aproximadamente Trezentos dias De serviço Praticamente Um ano De trabalho Imagine você Trabalhar Ininterruptamente Durante um ano Sem gastar Absolutamente Nada Do seu salário E ao término Desse ano Você pega Todo o seu salário Chega na loja Da Calvin Klein E diz Eu quero este Chegando em casa Quebra o vidro E deixa Todo o líquido Cair no pé De um sujeito Que você ama É difícil De entender É difícil De conceber Ela não poderia Ter dito Jesus Eu te amo Ela não poderia Ter expressado Em palavras Ela não poderia Ter expressado Em ações Que não fossem Tão extravagantes Assim Senhor Eu te amo E eu posso Fazer tudo Para o senhor Olha Eu vou cozinhar Eu vou lavar Eu vou passar Eu vou com o senhor Até Jerusalém O dia que o senhor For morto Eu vou estar lá Com um paninho Para limpar o seu rosto Por que que Maria Entrega aquilo Que lhe é mais valioso E por que que ela Age de forma extravagante E por que que o senhor Jesus Valida Este tipo De reação Porque era uma reação Que não estava Prescrita na lei Não era uma reação Bíblica Mas Jesus Valida Esse ato De Amor Porque Jesus Sabe Que o que ela Está fazendo Nem ela Mesma Entende Mas Prenuncia A morte Do nosso Salvador Um amor Extravagante Demonstrado De forma Intensa Meus irmãos A nossa vida Deve ser assim Também Um ato De amor Extravagante Ao nosso Senhor Nós devemos Servi-lo Com tudo Que nós somos Com tudo Que nós temos Nós devemos Amá-lo Com todas As nossas Forças E até a Última Consequência Devemos Provar O nosso Amor Por Cristo Jesus Não para Sermos salvos Mas porque Fomos salvos A escritura Diz Que Cristo Nos amou Quando ainda Éramos pecadores Que Deus Prova O seu amor Por nós Pelo fato De que Quando ainda Éramos pecadores Jesus Cristo Morreu na cruz Por nós Logo A cruz É o ato Que prova O amor Que Deus Tem por nós Agora O ato Que prova Que nós Amamos A Cristo Jesus Está em João Capítulo 9 Versículo 23 Quem deseja Vir após Mim Negue-se A si mesmo Tome Também A sua cruz E siga-me Pois quem quiser Achar a sua vida Perdê-la Mas aquele Que perder A sua vida Por amor De mim A encontrará Sermão Que foi pregado Domingo passado Aqui Jesus te ama E ele carregou A cruz Por você Você ama Jesus Se sim Carregue A sua cruz Se sim O ame Intensamente Jesus Jesus Requer Tudo De nós Foi o próprio Cristo Quem disse Que se você Ama mais O teu filho A tua esposa Do que a mim Você não É digno De mim Jesus Não é uma brincadeira Meus irmãos É muito bom Vir aqui E ouvir Do grande amor De Deus Mas eu estou aqui Não para te perguntar Hoje Não para te afirmar Hoje que Jesus Te ama Isso você já sabe Já sabe muito bem Eu estou aqui Para te perguntar Você ama Jesus Você estaria disposto A entregar Aquilo que lhe é Mais valioso Como Abraão Por exemplo Que pela fé Imolaria Isaac Você está disposto A entregar O seu vaso De alabastro Cheio do seu Perfume Mais caro Eu receio Que nós Cristãos Hoje Amamos o Senhor Com muitas Ressalvas Nós deixamos De vir na igreja Para estar Como Lázaro E Maria Aos pés do Senhor Para ir assistir Jogo de futebol Nós deixamos De orar E ler a escritura Pela manhã Para olhar o Instagram Você sabe porque Que o Salmo 63 Começa com a expressão Que cedo de manhã Nós ansiamos O Senhor Como a corça Pelas águas E que logo cedo Nós queremos Louvar o nome do Senhor Você sabe o que significa isso? Louvar logo cedo? Não significa que A melhor hora de louvar Ou que Deus só ouve Quem louva de manhã Não é isso? O texto tem a ver Com desejo Com ansiedade Quando eu digo assim Para o Tito Meu filho Tito amanhã Nós iremos no zoológico Ele acorda mais cedo Do que o despertador Ele vai na minha cama E começa Fez isso essa semana Que nós íamos viajar E começa a mexer em mim E fala Papai acorda Papai já está na hora Porque ele deseja Ele anseia O salmista está dizendo Eu não vejo a hora Eu não vejo A hora De amanhecer o dia Porque eu quero louvar E às vezes O primeiro ritual Que eu e você fazemos Quando acordamos de manhã Depois de desligar o despertador É abrir o Instagram É abrir o TikTok Abrir o Facebook E nós vivemos Nas nossas rotinas Sem sequer Estar ao pé do Senhor Sabe como que a gente Está ao pé do Senhor Hoje? Como Maria e Lázaro Estavam aqui Fisicamente Lendo a escritura Orando Tendo comunhão Com Ele Não deixando Com que a nossa Relação com Deus Seja uma relação Distante e apática Mas seja uma relação Próxima, íntima E fervorosa Íntima Quente E às vezes Quando Pessoas não espirituais Olham para pessoas Espirituais E que servem a Deus De forma extravagante Pensam assim Olha lá O fundamentalista Olha lá O crentão Não está muito não Ir para a igreja Duas vezes No domingo Não está muito não Ficar Assistindo as pregações No Youtube Você era legal Agora que você é crente Você é careta Porque só existem Duas formas De se relacionar Com Jesus Ou amor extravagante De Maria Ou a censura De Judas E dos fariseus É isso que nós vamos ver A partir do versículo 4 Leia novamente Mas Judas Iscariote Um dos seus discípulos Aquele que estava pronto Para atrair Jesus disse Esse perfume Deveria ter sido vendido E dado aos pobres Mas Ele disse isso Não porque se preocupava Com os pobres Mas porque era Ladrão E aí Jesus Responde Os pobres Vocês sempre terão Com vocês Ora Veja Antes de tudo Eu gostaria De dizer Para você Que esta frase De Jesus Não deve ser Encarada Como uma frase Insensível Do tipo Ah os pobres Vocês sempre tem aí Como se Jesus Tivesse falado De uma forma Truculenta E ou De uma forma Arrogante Do tipo Ah Desdenhando Ah os pobres Vocês sempre tem Depois vê isso Não não Pelo contrário A escritura Sempre 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 Não apenas validou Como estimulou O cuidado aos pobres Inclusive No antigo testamento Era uma espécie De piedade Cuidar Dos pobres Jesus Também Em seus sermões Fica muito claro Que Jesus Tem essa ênfase No cuidado Com o pobre Na causa Do pobre Da viúva Inclusive Essa será Uma das formas Em que Jesus Julgará a igreja Jesus No seu sermão Escatológico Diz que Ele vai apartar As ovelhas Dos lobos E então Alguns dirão Senhor Mas nós Profetizamos Em seu nome Senhor Senhor Nós curamos E aí Jesus Diz assim Olha Apartai-vos de mim Porque eu não Vos conheço Eu tive fome E não me deram De comer Eu tive sede E não me deram De beber Estive nu E não me vestiste Eu era forasteiro Não me visitaste Estive preso E não foste até mim Apartai-vos de mim Portanto De fato De fato Os pobres E a causa Dos necessitados É sim Uma ênfase De Jesus E eu sei Que existem Ideologias políticas Que tentam Monopolizar isso Mas essa é Antes de tudo Uma pauta cristã Não é sobre isso Que Jesus está dizendo O que Jesus está dizendo É Há uma janela De oportunidade Aqui Os pobres De fato Vocês podem fazer isso Semana que vem Daqui poucos dias Mas eu estou pronto Para morrer É isso que ele diz No versículo 7 Portanto É agora Ou nunca É apenas Nesta janelinha De oportunidade Por isso Não censurem Maria E de fato O evangelista João Quando registra Este evento Diz que Judas Não tinha Uma intenção Pura com os pobres Na verdade A sua intenção Era nefasta Ele estava Acusando Uma mulher Devota De Jesus De desperdício Olha Está desperdiçando Que tipo de amor É esse Quando na verdade A sua intenção Era roubar O recurso Veja Por trás Do engajamento Social Por trás Da militância Por justiça Social Por trás Dessa conversinha Fiada De filantropia De Judas Na verdade Estava Uma intenção Maligna De roubar Como nós temos Inclusive Em alguns Partidos Políticos Por aí Que usam O pobre Como massa De manobra Mas na verdade A intenção É encher Os próprios Bolsos De dinheiro Nós temos Igrejas Assim também Que pastores Fazem promessas Vazias De uma falsa Prosperidade Que sequer É bíblica E aí Os cristãos Fieis Vão lá E dão Tudo que podem E no final O sacerdote Só enriquece Enquanto Todo mundo Empobrece Agora Deixe-me lhes dizer Uma coisa Judas Não estava Sozinho Nesta Acusação Judas Não estava Sozinho Em se manter Indiferente Mas também Veja o que diz O versículo 9 Uma numerosa Multidão Dos judeus Ficou sabendo Que Jesus Estava em Betânia Lembrem-se Que todo mundo Estava procurando Jesus Com o alvo Nas costas Eles foram Até lá Não só Por causa Dele Mas também Para ver Lázaro Ó Óbvio Um cara Ressuscitou Né gente Isso não é Um episódio Que dá Para passar Batido Eu também Iria Querer ver O cara Falando Novamente Sentado A mesa Mas os Principais Sacerdotes Resolveram Matar Também Lázaro Porque muitos Dos judeus E por causa Dele Estavam Crendo Em Jesus Ora Não é Apenas Judas Que tem Uma posição Contrária Em relação A Cristo Mas também Aqueles Chefes Religiosos Que estavam Dispostos A ir Até As últimas Consequências Contra Jesus Não apenas Em não Apenas Matando Jesus Mas matando Também A Lázaro Para que a Prova Fosse Extinta E as pessoas Pudessem Não crer Em Jesus Agora vejam A intenção A intenção Do coração De Judas Era uma Intenção Demoníaca De roubar E ela Estava Travestida De piedade Não Não vamos Desperdiçar Vamos dar Aos pobres Qual é A sua Desculpa Para não Se render De forma Extravagante Aos pés De Jesus Você Que é igual Judas Anda com Jesus Ouve Jesus Se considera Um discípulo De Jesus Mas censura O irmão Que canta Muito alto No louvor Mas censura O irmão Que foi lá Para a África E largou Tudo Acusa O irmão De responsabilidade De negligência Porque ama Muito Jesus No final Das contas Isso tudo É só Uma fumaça No final Das contas Há uma Intenção Maligna Aí Dentro Do coração No caso De Judas Era roubar E qual É a sua Desculpa Você vê Um irmão Fiel Fervoroso Jejuando Orando E você Tem dificuldade De dizer Esse irmão É uma Benção Porque pelo Fato De ele Ser extravagante Você fica Incomodado E aí você Diz Não precisa De tanto Esse cara É crente Demais E no final Das contas É apenas Uma desculpa Para mascarar A intenção Do coração Tem muita Gente que não Se devota A Jesus Inventa Desculpinha Esses dias Eu atendi Um rapaz E ele falou Assim Não Eu acho Jesus Até bacana Estava evangelizando Um cara Falou Eu acho Jesus Até bacana Mas Mas O fã Clube dele Estraga Ao invés De vocês Ficar Dentro Do culto Vocês Deviam Estar na rua Dando uma Armita Para os outros A mesma Desculpa De Judas Vocês Deveriam Agir Mais E falar Menos E eu Perguntei Para ele Por que É que você Tem tanta Raiva De Jesus Não é por isso Diga A minha Verdade Porque Aqueles Que Em nome Da religião Estão Dispostos Até a Matar Gente Para Manter O status De religioso Aqueles Que não Admitem O fato De que Podem Existir Pessoas Realmente Extravagantes E que E que Não cabem Em si Mesmas Esse amor Que tem Por Cristo No final Das contas Eles Todos Tem pecados Ocultos No coração Que os Impedem De amar De fato Cristo Jesus Por isso Se você For Um desse Tipo Julgador Crítico De tudo De todos Na igreja Tente olhar Para dentro Do seu próprio Coração Qual é a real A verdadeira Intenção Do seu Coração Até o De Lázaro Entrou Na reta Porque Ser amigo De Jesus Custa Caro Mesmo Pode Custar A nossa Vida Jesus Neste Sábado Fatídico Ele janta Com Lázaro Se alegra No domingo Entra em Jerusalém Famoso Domingo De Ramos Na segunda Voltando Ele Amaldiçoa A Figueira Na terça Ele prega O seu Discurso Escatológico Na quarta Ele volta Para Betânia Para a casa De Lázaro Na quinta Ele já Em Jerusalém Come De novo Uma festa Ele sabia Que seria A sua última Judas Aquele que Estava interessado Nos trezentos Denários Agora se Contenta Com trinta E Trai O nosso Senhor Jesus Cristo Na sexta Jesus é julgado Ilicitamente De forma Ilegal Jesus é julgado Primeiro pelo Sinédrio Depois pelo Pretório Pilatos Mesmo não encontrando Provas materiais E contundentes Contra Cristo Em mais uma Ilegalidade Em mais uma Ilegalidade do processo Ao invés de prejudicar O processo Ele Decide manter A condenação Jesus é morto No alto Da cruz Ele deu tudo Dele por nós Se Maria Deu um vaso De alabastro Com um perfume Jesus Foi quebrado Inteirinho Na cruz Do madeiro Pelo pai Isaia 53 Diz A Deus Agradou Moelo E quando o vaso Foi quebrado Não saiu perfume Saiu sangue Para lavar Todo O pecador E Paulo Diz que agora Nós temos O perfume De Cristo No sábado Ele descansou De todo o seu trabalho De ter recriado O mundo Porque é isso Que significa Redenção E ter criado Um novo tipo De ser humano O segundo E último Adão Criou Uma nova Casta De gente No domingo Vocês sabem O que aconteceu Vamos orar Deus nosso pai Bendito Nós chamamos Ajuda-nos A demonstrar Em ações Sinceras Extravagantes Enfáticas E significativas E significativas O nosso amor Amor Pelo Senhor Que o nosso amor Não seja um amorzinho Da boca pra fora Que o nosso amor Não seja um amorzinho De domingo à noite Que o nosso amor Seja um amor Que entrega Sem ressalvas Que dá de si mesmo Porque nunca deu Quem deu Sem dar De si Mesmo Dar o recurso Que não me fará falta Não é dar Que nós sejamos Impelidos Pelo teu Santo Espírito A entregar De fato De fato Tudo que nós somos E tudo que nós temos Aos teus pés Que seja assim Pra tua glória No nome de Cristo O bendito Filho de Deus Amém Amém